27 depósitos de 89 mil reais pra Michele, normal, que mais? 27 mil reais em panetones vendidos pra um policial militar, super normal, acontece toda hora isso, 300% de lucro em imóveis em 8 meses, meu irmão, se não é uma família de ladrões eu não sei mais o que que é, tá? E detalhe, só pra você saber, o Bolsonaro, ele só não é preso porque o Ministério Público não pode investigar, não sei se você sabe, o Ministério Público não pode investigar o presidente no cargo, você não sabia disso? Espera ele sair, espera ele sair, guarda esse vídeo, espera ele sair, eu quero ver você falar que o Bolsonaro é ladrão. E aí você tem toda aquela lista que nós todos pagamos por isso, pro Bolsonaro salvar o rabinho da própria família, pestista na BGR, Centrão no STF, limitação da delação premiada, juiz de garantias, fundão, emprego de assessor do Toffoli e do Gilmar Mendes, Centrão controlando todo o orçamento.